Olá, estamos no ar com as informações do governo federal e vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff recebe a visita do colega boliviano Evo Morales, quem está lá é o repórter João Pedro Neto. João Pedro, suas informações. Oi, Daniele. Bom, pois é, a presidenta Dilma Rousseff já recebeu oficialmente o presidente da Bolívia, Evo Morales, aquela recepção, aquela cerimônia de recepção oficial de chefe de Estado aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Os dois presidentes, eles já seguiram para uma reunião ampliada, que vai ter a participação aí de outras autoridades dos dois países. Ao término dessa reunião, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Evo Morales devem conceder aí uma declaração à imprensa. A Bolívia, lembrando aí, é um país cujas relações com o Brasil são consideradas estratégicas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Uma informação nesse sentido aí é que a corrente de comércio entre os dois países alcançou aproximadamente 4 bilhões de dólares no ano passado. E a Bolívia também é o país com o qual o Brasil compartilha a maior fronteira. São mais de 3.400 quilômetros de fronteira entre os dois países. A cooperação energética entre os dois países é um dos destaques da relação bilateral entre Brasil e Bolívia, especialmente destacando aí a questão do gás boliviano, que é muito importado pelo Brasil. E, além disso também, a Bolívia é um país que fica no centro do continente, tem uma posição muito centralizada no continente da América do Sul, o que é considerado estratégico pelo Brasil para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura para a região. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. E o Brasil é o principal destino das exportações bolivianas e o segundo maior fornecedor de produtos para o país. Em 2015, a corrente de comércio bilateral alcançou aproximadamente 4 bilhões de dólares. O gás natural representa 98% das exportações bolivianas para o Brasil e mais de 96% dos itens exportados pelo Brasil são produtos manufaturados, como barras de ferro, betume de petróleo, condutores para uso elétrico, tratores, locomotivas, móveis de madeira, arroz, calçados e fungicidas. As regras para a liberação de recursos para micro, pequenas, médias e grandes empresas serão divulgadas hoje pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os detalhes serão anunciados numa entrevista coletiva do presidente do banco, Luciano Coutinho, logo mais às 13h30 da tarde, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. As medidas foram anunciadas na última quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, após reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselhão. Os recursos vão reforçar a oferta de crédito para obras de infraestrutura, financiamento de máquinas e equipamentos, setor imobiliário para o crédito agrícola, capital de giro para empresas e empréstimos aos trabalhadores. Ao todo, serão disponibilizados R$ 83 bilhões. As informações detalhadas você confere durante a programação aqui na TVNBR. A retomada do crescimento da economia foi tema da reunião do Conselhão realizada na última quinta-feira no Palácio do Planalto. A proposta do governo é estimular a economia com medidas de incentivo ao crédito sem criar novas fontes de financiamento, como impostos, por exemplo. R$ 83 bilhões já disponíveis na economia serão realocados para melhor aproveitamento. Veja agora de onde vão vir esses recursos. As medidas somam R$ 83 bilhões. São R$ 17 bilhões do FGTS para o crédito consignado, outros R$ 10 bilhões para o crédito rural, R$ 10 bilhões para financiamento habitacional, R$ 22 bilhões para investimento em infraestrutura, outros R$ 5 bilhões para financiamento de pequenas e médias empresas, além de R$ 4 bilhões para estímulo às exportações. O governo também anunciou R$ 15 bilhões para a prestação do PSI e Finame. O PSI, Programa de Sustentação do Investimento, foi criado pelo BNDES para estimular a produção, aquisição e exportação de bens de capital e a inovação. E o Finame serve para financiamento de máquinas e equipamentos. Já está na internet o resultado da seleção do Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES é o programa do Ministério da Educação que financia cursos superiores em faculdades particulares. Os estudantes classificados serão pré-selecionados em chamada única. Quem não se classificou é automaticamente incluído na lista de espera. O resultado está no site fiesselecaosemcedilha.mec.gov.br. A inscrição vai até o próximo sábado, dia 6 de fevereiro. E nós voltamos ao Palácio do Planalto com o repórter João Pedro Neto para falar sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira. João Pedro? Bom, Daniela, pois é. Como a gente falou, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Evo Morales já estão reunidos agora aqui no Palácio do Planalto. Uma reunião ampliada que conta com a participação de outras autoridades dos dois países. Ao término dessa reunião, os dois presidentes devem conceder aí uma declaração à imprensa. E logo em seguida, a presidenta Dilma Rousseff oferece um almoço em homenagem ao presidente Evo Morales. Isso vai acontecer no Palácio do Itamaraty. Aí no início da tarde, a presidenta Dilma Rousseff participa da inauguração da segunda sessão legislativa da 55ª Legislatura do Congresso Nacional. Isso aí vai acontecer por volta das 3 horas da tarde no plenário da Câmara dos Deputados. Voltamos com você, Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E nós voltamos ao meio-dia com outras informações ou a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de declaração à imprensa do presidente da Bolívia e da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho